Morreu! Eu já tenho o padre certo para lhe propor para o lugar. Este padre tem um problema. Há uma coisa que devem saber sobre mim. Eu não minto. Olha, não dá-nos um padre estragado? Mas isso não é o pior. Este padre não nos serve. Temos de livrar-nos dele. O pior vai ser controlar o rebanho. De segunda a sexta-feira, logo a seguir ao telejornal Salto de Fé. Estreia dia 5 de agosto na RTP1.